Olá, estamos aqui mais uma vez realizando a Ecoférias com as crianças, onde aprender é muito melhor em contato com a natureza. Estamos com o nosso Instituto dos Sonhos, projeto que a gente apoia, e as crianças estão se divertindo bastante. Essa iniciativa demonstra o compromisso da MP Constitutora com a sociedade e também com a sustentabilidade, porque essas crianças que estão participando dessa ação de hoje vão ser as responsáveis pela promoção de um futuro mais sustentável, um futuro melhor para as próximas gerações. Tudo bem? Eu sou a Marcele, sou professora de musicalização infantil do Instituto dos Sonhos, também sou mãe, estou aqui nesse evento maravilhoso com os meus alunos e com os meus filhos, e está sendo ótimo. Eles estão conhecendo a natureza, alguns bichinhos que alguns não tinham conhecimento até hoje, estão fazendo atividades, oficinas, está sendo uma manhã muito agradável, e todo mundo está gostando muito. E mais uma vez, a MP Constitutora demonstra o nosso compromisso com a sociedade, através do nosso impacto positivo, transformação além da obra. Eu estou me divertindo muito. Eu amo cuidar da natureza. Tchau, tchau. 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 Obrigado.